Nosso cantinho de sossego nesse inverno A gente deixou secar Pra depois voltar as ativas Porque senão ia dar muita lama Depois no verão Galera voltar Com tudo Pedacinho do paraíso Tanto de cajá se estragando Legal, ó Aí tá muito melado Pé de carambola por ali Muito pé de açaí O bichinho até o... O bichinho do bichinho do bichinho até que eu sou maisessa Obrigada.